Senhor, ensina-me a contar os meus dias, para que eu perceba como a vida é passageira e como nós somos frágeis. Salme está nos fazendo refletir sobre a brevidade dos nossos dias, como a nossa vida é breve. Me parece que foi ontem que eu fui buscar minha primeira filha, Clara, na maternidade, pequenininha, meu Deus do céu, aquela coisa branca, não tinha nem sobrancelha, eu disse, meu Deus do céu. A gente ama, né? Tem mãe que diz, meu filho nasceu tão lindo. Rapaz, a gente diz que é lindo porque a gente ama, né? Mas é um negocinho meio diferente, né? Nasce meio diferente. Ai, Deus. Mas me parece que foi ontem. A gente chega em casa e diz, nossa, eu vou ficar com esse bebê o resto da minha vida. Mas daqui a pouco você percebe que nem é um bebê mais, já está correndo de casa, daqui a pouco está uma moça, um rapaz. Mas, meu Deus, como a vida passa rápido. Daí todo mundo dizia, aproveita, Clarissa, aproveita. Porque essa fase passa muito rápido. Eu dizia, beleza. Mas eu não absorvi aquilo. Ai, hoje eu olho para a minha filha Clara, que já está mais alta do que eu, com 12 anos. Ela já tem um metro e setenta. Se já não passou disso. Eu olho para a Alice e digo, acabou meu bebê. Está com seis anos. Daqui a pouco minhas filhas vão se casar. Meu Deus do céu, daqui a pouco eu vou ser vó. E daqui a pouco? Acabou. Por que eu estou refletindo isso aqui com você? Porque nós não podemos perder esse sentimento. A gente não pode perder essa mentalidade reflexiva sobre a brevidade da vida. Você não pode parar de perceber que a vida é curta. Pronto, resumindo. Você tem que entender que a vida é muito curta. E eu tenho que aproveitá-la da melhor maneira possível. E eu não posso ficar empurrando minha vida com a barriga e deixando a vida me levar. Eu preciso entender que eu sou frágil. Eu preciso entender que eu necessito de Deus. Para que Ele me conduza nessa jornada. Para nesse curto espaço de tempo eu aperfeiçoar a minha espiritualidade para eu poder chegar ao céu. Quantos estão achando aqui? Quantos que quando eu estou falando isso estão dizendo, nossa é mesmo? Você está com sua mamãe aí do lado? Quantos anos sua mamãe tem? Quem sabe sua mãe já está aí com seus 60, 70? Tem uns 20 anos aí, quem sabe, para ela viver? Você está achando que ela vai ficar o tempo todo aí junto de você? A qualquer momento você recebe a notícia, está internada, morreu. A vida é assim. Eu só estou te dando um choque de realidade. O pai, que a gente acha também que é eterno, né? Acabou! Essa matéria aqui, ó, se acaba. Por isso que o Senhor, Ele diz, na sua palavra, cuida do que é eterno. Não ajunta tesouros aqui na terra, porque aqui a traça e a ferrugem destroem. Ajunta tesouros no céu. Tesouros espirituais. Então vamos a juntar aqui tesouros espirituais. Esse momento é de muita importância. Você está juntando tesouros no céu. Você está cuidando, não da sua pele, porque a gente cuida da pele, cuida do cabelo, cuida de tudo, né? Principalmente as mulheres. Nós temos o hábito de cuidar muito da nossa aparência. E devemos cuidar mesmo. Cuidar da nossa aparência. Ontem a gente estava ali no trânsito, lá no derby. E... Estava lá, né? Pedindo voto. Estamos em campanha. E aí deu uma chuva e a gente continuou na chuva. Daqui a pouco eu estava toda molhada. E eu disse, meu Deus, tem a cruzada. Vamos correr para a cruzada. Aí o pastor Júlio não tomou nem banho se vou assim mesmo. Se Deus me livre, como é que eu vou para a cruzada toda molhada, com o cabelo todo molhado. Aí a gente vai tomar banho, lava cabelo, seca cabelo, arruma maquiagem. A gente se cuida, a gente quer estar bem, a gente quer estar bonita. Você tem cuidado do que está lá dentro? Tem cuidado da sua espiritualidade? Tem cuidado para produzir frutos? Tem cuidado da sua saúde emocional? Para amar, para perdoar? Você tem cuidado do mais importante? Cuide do mais importante. Então, eu convido você para esse tratamento agora. Meditar na palavra de Deus. Tratamento espiritual para a nossa alma. Chama aqui mais alguém para estar conosco. Os irmãos no Facebook, eu peço que compartilhem aqui essa live. Compartilhem aqui essa live. Tá? No Instagram também. Vai nessa setinha e chama aqui os irmãos. E no YouTube. Inscreve no canal. Dá uma curtida aí quem está no meu canal do YouTube. Ajuda a levar mais longe. Quando você curte, você leva mais longe essa live. Tá? Você dá relevância a ela. E compartilha também se pega o link e joga nos grupos de WhatsApp. Para que mais pessoas possam ser alcançadas. E a gente está falando sobre a brevidade da vida. E muita gente colocando aqui. Ah, minha mãe faleceu. Eu perdi um filho. Meu pai, minha mãe. Deus já recolheu. Como diz a nossa mãe de Nalva. Amado, amada do Senhor. O encontro está próximo. O dia do reencontro. Amém? Criamos nisso. Viveremos uma vida eterna ao lado de Jesus. Esse negócio aqui se acaba. Ah, Jesus. Nós fomos feitos para a eternidade. Aqui essa luta vai se findar. Em breve estaremos todos juntos. Cantando naquele lindo coral. Andando por ruas de ouro e de cristal. Ao lado dos nossos. Ao lado de Abraão. De Esté. De Maria. De Jacó. De Isaac. De Noé. De Paulo. De João. De Pedro. De todos os personagens bíblicos. De Abraão. De Moisés. Muito em breve. E quem sabe. A gente pode nem terminar essa live hoje, né? Se Jesus chegar agora. 8h33. Dessa manhã de quinta-feira. Eita. Não chegar nem no dia da eleição. Glória a Deus. Glória a Deus. Como eu queria, Jesus. Como eu queria. Que arda no nosso coração. Esse desejo. Pela volta do nosso Senhor Jesus. Dia que ele virá nos buscar. Buscar a sua noiva. Mas enquanto ele não vem. Suporte comigo os meus sofrimentos. Como bom soldado de Cristo Jesus. Aqui o conselho de Paulo. Quando ele escreveu a segunda de morte. No capítulo 2. O versículo de número 3. Ele está dizendo assim. Nessa guerra da vida. Seja forte. Suporte. Suporte. Deste ser manhoso. Deste ser chorão. Deste ser mole. Deste ser frouxo. Suporte. Os sofrimentos. Como bom soldado de Cristo Jesus. E ele faz uma comparação aqui. Trazendo. A figura de um soldado. O soldado. Que suporta sofrimento. O soldado. De um exército. Que treina para a batalha. E que na batalha. Ele sequer pensa em recuar. Porque ele está. Treinado. Para vencer. O soldado. Que tem hora para acordar. Ele tem disciplina. Disciplinado. O soldado. Que. Aprende. A obedecer. O seu comandante. O soldado. Ele prontamente. Obedece. A voz de comando. Eu estudei. No colégio da polícia militar. E eu sei. O que é obedecer. Uma voz de comando. A turma estava lá. Numa sala de aula. Criança. Eu estou falando aqui de criança. Quando a professora. Vai chegando. A gente pode estar conversando. Pode estar lanchando. Dentro da sala de aula. A gente pode estar fazendo. O que for. Quando o chefe de turma. Ele vai para a frente da turma. Porque ele está ligado. A hora que a professora. Vai chegar. A sala está uma bagunça. Ele faz assim. Turma. Sentido. Pronto. Aí meu irmão. Se levante. Fique em posição. De sentido. Que é aquela posição. De prontidão. E a professora entra. E ninguém fala. Ninguém come. Se tiver com comida na boca. Engole. Não pode mastigar. Quem estava conversando. Se cala. Prontidão. Obediência. E ali ele continua. Dando a voz de comando. Descansar. Firme. E aí depois ele. Libera a turma. Para que o professor. Possa dar aula. Estou falando. Uma escola militar. No quartel. Esse treinamento. Ainda é muito mais firme. Treinamento de obediência. Por isso que Paulo. Ele está dizendo aqui. Olha. Seja esse soldado. Para suportar o sofrimento. Em obediência ao Senhor. Confiando no seu comandante. Porque nenhum comandante. Tem um exército. Ele quer que os seus soldados. Se percam. Nenhum comandante. Ele deseja amar os seus soldados. Mas ao exército inimigo. Ele quer vencer o seu oponente. Então o comandante. Ele sabe o que é melhor. Para o seu exército. E você. Que faz parte do exército de Cristo. Você que é esse soldado. Seja um bom soldado. Para que você possa chegar até o fim. Dizendo. Como Paulo lhe disse. Combati o bom combate. Completei a carreira. Carreira. E guardei a fé. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Eu sei que os apertos. As pressões. São intensas. Eu sei que às vezes a carne treme. Não é? Eu sei que às vezes dói. O sol. A chuva. As cobranças. Eita. É cobrança de todo lado. É cobrança de todo lado. Você tem aquela sensação. Que você está dando o melhor que você tem para dar. Mas parece que só sabe lhe cobrar. Lhe cobrar. Lhe cobrar. Cobra daqui. Cobra dali. Um puxa para cá. Outro puxa para lá. Você. Dá. Todo mundo. E não recebe nada. Suporte. Esse sofrimento como um bom soldado. Não importa. O que alguém do exército do inimigo está falando sobre você. Alegre-se no que o seu comandante fala sobre você. E se o seu comandante tem dito que você é um bom soldado. Você é. Se o seu comandante tem dito que você tem dado exemplo. E o seu comandante tem dito que você tem dado exemplo. Aleluia. Amado ou amada do Senhor. Durante essa semana nós meditamos sobre conhecer o nosso inimigo. Vamos relembrar aqui. Um bom soldado de Cristo. Ele sabe a guerra que ele está lutando. Que não é. Uma guerra material. Onde você precisa. Preparar. A sua pistola. Ou um fuzil. Ou um arco e flecha. Como acontecia nas guerras de antigamente. Não é uma guerra também que você precisa ir para o soco. Para o tapa. Para o grito. Não. É uma guerra espiritual. É uma guerra contra o diabo. E todos os soldados. Os bons soldados de Cristo. Conhecem. O seu inimigo. Conhece quem está trabalhando por detrás de tudo que nossos olhos veem. E esse é o nosso desafio. Entender essa guerra no ponto de vista espiritual. Segundo. Nós aprendemos também. Que o bom soldado de Cristo. Ele está preparado para o sofrimento. Jesus ele disse que nós teríamos sofrimentos nessa terra. Que aqui nós teríamos aflições. Nós estamos aqui numa passagem. Não vamos viver aqui para sempre. Então. Suporte. Deus não te dará fardos maiores do que o que você pode suportar. E aí o apóstolo Paulo. Ele diz. Vistam toda a armadura de Deus. Para que possam resistir no dia mau. E permanecer inabaláveis. Depois. De terem feito. Tudo. Agora o apóstolo Paulo. Quando ele se refere ao soldado. Ele fala sobre. Alguns elementos dessa armadura. E eu quero falar sobre a importância disso na sua vida. Nessa guerra espiritual. Isso aqui é simbólico. Nessa guerra espiritual. Que eu estou vivendo. Onde Clarice. Essa palavra aí se aplica na minha vida. Segura essa palavra que Deus consolide ela no seu coração. Porque nós já estamos chegando no momento da oração. Paulo ele diz assim. Olha nos tempos antigos. Existiam essas. Essas armas espirituais. E essa armadura. Que equipavam os soldados. Eu imagino que Paulo ali ele tem em mente. A figura de um soldado romano. E ali ele descreve essa armadura. Trazendo para a minha vida e para a sua vida. Ele fala do cinturão da verdade. Ele diz assim. Estai pois. Pois. Estai pois firmes. Singindo-vos. Com. A verdade. Paulo aqui ele fala do cinturão de couro. Que os soldados eles usavam. E esse cinturão. Ele protegia. A parte. Debaixo do. Do abdômen do soldado. E esse cinturão. Ele tinha um papel muito importante. Ele prendia a roupa do soldado. Ele sustentava a coraça. Que protegia. O soldado. E ele também. Servia de suporte ali. Para que o soldado colocasse. A espada. O Senhor na sua palavra. Ele fala sobre a verdade. E conhecereis a verdade. E a verdade. Vos libertará. Você sabe o que é isso? Você com esse cinturão da verdade. É você. Ter a sua vida. Sustentada. Pela verdade. Da palavra de Deus. Quem está vestido de verdade. Vai ter uma vida marcada. Pela verdade. Pela sinceridade. Terá uma vida vitoriosa. Amado. Amada do Senhor. Como é maravilhoso. Nós convivermos com pessoas. Que vivem a verdade. Que falam a verdade. Que você sabe. Que ela tem compromisso. Com a verdade. E eu preciso buscar essa verdade em Cristo todos os dias. Glória a Deus. Como é terrível. Convivermos. Ou termos que conviver com pessoas. Que mentem. Que enrolam. Que arrodeiam. E você sabe que o que eu estou falando. Isso aqui é verdade. Às vezes a gente até tem que fingir. Que a gente está acreditando. Para a gente não ter dor de cabeça. Para a gente não ficar. Tendo a sensação que a gente está sendo mais enganado ainda. E você diz. Ah, tá certo. Eu já entendi. Deixa para lá. Esse mentiroso. Que o Senhor Jesus. Faça justiça na vida dele. Não é assim. Como é terrível o comportamento de pessoas. Que faltam com a verdade. Que a gente sabe da verdade. Mas aquela pessoa está ali. Tentando encobrir o seu erro. E pensa que a gente é besta. E a gente continua se fazendo de besta. Porque a gente está deixando a Jesus agir. Não é? Mas não é terrível. Você não confia. Se você confiava. Você para de confiar. É uma vida de mentiras. É uma vida de ilusão. Aquela pessoa ali está perdida. Ela é cheia de máscaras. Meu irmão. É por isso que é melhor falar logo a verdade. Ponto final. É igual a manhã dizia. Minha mãe. Irmã Sandra Tess. Ela dizia assim. Se você falar a verdade. Você vai ficar só de castigo. Agora se você mentir. Você vai ficar de castigo. Você vai levar uma pisa. A penalidade. Ela era em dobro. Era em dobro. Olha irmão. Os irmãos que me conhecem. Sabem que. Nós temos uma trajetória política. Eu tenho quatro anos como deputada estadual. Meu esposo. Pastor Júnior Tess. Dois anos como vereador. Do Recife. E as pessoas chegam para nós. Durante essa semana mesmo. O ano eleitoral. Eu quero. Olha. Eu quero ter alegria. Dia dois. Dar glória a Deus. Dizer Senhor. Muito obrigado. Porque. Eu não precisei nunca na minha vida. Comprar um voto. Nem dar um real a ninguém. Para votar em mim. Porque o povo chega assim. O povo não. Uma parte. Uma minoria. Que ainda tenta fazer dessa forma. Ah. Oh. 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 Irmã Clarice. Eu gosto muito do seu trabalho. Eu vou lhe ajudar. Eu digo amém irmã. Você vai ter uma representante. Que nunca vai negar os seus princípios. Vou continuar lutando. Vou lhe defender. Você sabe da minha. Da minha índole. Você sabe quem eu sou. É irmã. Mas veja só. Na minha casa está faltando isso. E eu preciso de ajuda. Olhe. Ah. Eu preciso aqui. De um ônibus. Para levar fulano. Irmã. Se eu quiser ajudar. Eu ajudo como cidadã. Mas eu não me comprometo. Como política. A ninguém. Com ninguém. De dizer. Pode votar em mim. Que eu vou ficar te ajudando. Com isso aqui. E eu vou mandar ônibus. E eu vou fazer isso. E eu vou fazer aquilo. Não. E eu digo. Ontem. Eu estava com o meu esposo. Pastor Júnior Tess. E ele estava dizendo isso. Ô meu irmão. Olha. Eu acredito muito. Que você vai estar com a gente. Mas olha. Isso aqui. Eu não vou me comprometer com você. Porque. Eu não quero. Fazer essa política dessa forma. Nós estamos aqui. Para mudar. Essa mentalidade das pessoas. Amado. Coisa maravilhosa. É nós vivermos. Com a verdade. Sermos verdadeiros. No que a gente defende. No que a gente fala. Porque eu vou estar tranquila. No dia 3. Meu telefone é o mesmo. Até hoje. No dia 3. Ninguém vai me ligar. Para dizer. Ô Clarice. Tu me prometesse aquilo. Cadê? Não. No dia 3. Eu vou estar feliz da vida. Com a minha família. Porque eu sei. Que perdendo ou ganhando essa eleição. Eu. Defendi a verdade. E nunca faltei com a verdade. Então amada. Se você não puder fazer. Seja sincera. E diga. Deus é o Deus da verdade. E o diabo é o pai da mentira. Não adianta você ficar enrolando. Não adianta você arrudiar. É melhor você ser sincero. A palavra sinceridade. Ela vem do latim. Que significa. Sem cera. Ou seja. Sem maquiagem. Sem. Nenhum produto. Para encobrir. O que é a realidade da coisa. Sabe? Sem cera. Seja sem cera. Eu estou aqui cheia de cera na minha cara. Porque se você ver meu rosto. Minhas olheiras. Que eu não estou dormindo esses dias. Está uma coisa terrível. Eu coloquei aqui a minha base. Aí você diz. Está bonitinho. Se você ver a realidade. Você vai ver. Porque eu estou com cera. Não é a realidade. Isso aqui que você está vendo meu rosto. Meu rosto está todo. Estrupiado aqui. Cheio de cera. A gente bota para dar uma melhorada. Para encobrir. A realidade. A realidade. Mas quem sabe um dia você vai me ver por aí na rua. Toda suada, descabelada. Você vai me ver sem cera. Aí você vai dizer. Nossa. É muito diferente da clarice que eu vejo lá nas redes sociais. Sem cera. Sinceridade. Aí a palavra de Deus diz. Para você ter uma vida vitoriosa. Bom soldado de Cristo. Seja sem cera. Seja verdadeiro. Fale a verdade. Defenda os princípios que você defende sem medo. Quando você se agarra com Cristo a verdade. Você não tem medo. E deixa de viver uma vida de mentira. Quantos estão vivendo uma vida de mentira? Uma vida de aparência. Querendo mostrar o que não é. Querendo revelar uma falsa espiritualidade. Ah Senhor. Livra-nos de uma vida de aparência Senhor. Quando a gente conhece a verdade. A verdade faz assim. Pá. Nos liberta. E conhecereis a verdade. A verdade vos libertará. É uma vida sustentada pela palavra de Deus. Quando eu estou com essa palavra. Eu me agarro nela. Ela afirma os meus passos. E eu aprendo. A cada dia a mais. Viver essa vida de verdade. Aleluia. Aí o apóstolo Paulo ele diz. Vista o cinto da verdade. Esse cinto ele te sustenta. Agora a coraça da justiça. A coraça. Paulo ele fala. Era um traje feito de metal. Ou então ele tinha também. Um combinado de couro. Que protegia o tronco do soldado. Bem ali onde está o coração. Onde está os outros órgãos. Órgãos vitais. A coraça da justiça fala da justiça de Cristo. Justiça. Deus é Deus de justiça. E ele diz na sua palavra. Bem aventurado aquele que tem sede de justiça. Você tem buscado ser justo? Glória a Deus. Olha que coisa linda meu irmão. Verdade e justiça. Nós naturalmente somos injustos. Meu irmão ser humano é uma desgraça. Olha que coisa linda que Ana Paula. Parece muito simples o que ela falou aqui. Mas eu bati o olho e li aqui. É uma vida livre. Pronto. Uma vida livre. Livre de mentira. Livre de injustiça. É você buscar ser justo no que você faz. Não ser movido pela emoção. Mas pela razão. Eu preciso ser justo nisso aqui. Eu não estou sendo justo. Será que Deus agiria como eu estou agindo aqui? A justiça nos protege. Amado, amada. Você precisa se indignar com as injustiças desse mundo. Se as coisas que estão acontecendo nessa terra não te revoltam mais. Você pode estar esfriando na fé. Você tem que se revoltar. Você tem que se indignar. Se levantar. Se posicionar e protestar contra as injustiças dessa terra. Contra as injustiças dos governantes. Contra as injustiças contra as nossas crianças. Contra as injustiças de estarem matando bebês no útero da mãe. Você está vendo aí? Quantas coisas estão sendo pregadas. Para as nossas crianças. Nossos adolescentes. Isso não deixa você indignado? Quem sabe você até disse. Ah, mas isso é sinal dos fins dos tempos. Não se engane. Você precisa se levantar. A sede de justiça não pode te faltar. Reaja. Lute. Lute. É a sede de justiça nessa terra que te faz levantar. Para pregar esse evangelho. Para mostrar a verdade às pessoas que estão enganadas. Achando que o que é injusto é justo. Quantos estão enganados acreditando em ideologias, em mentiras dessa terra. E você pode ser um canal de bênção para combater essa injustiça do engano. Levante-se. Levante-se. E combata as injustiças. Aleluia. Nós já chegamos ao momento da oração. Amanhã a gente continua aqui. Com essa palavra. Mas meu amado, minha amada. Eu quero convidar você para orar comigo aqui. Nessa manhã. A Jaque Albuquerque, ela diz aqui. Essa semana na escola da minha filha inventaram uma palestra. Só para confundir a mente dos adolescentes. Eu já imagino. A lavagem cerebral que tentaram fazer na mente das crianças. E isso está acontecendo bem debaixo dos nossos olhos. E você, amado. Seja um inconformado com isso nessa terra. Você vai ser rotulado de doido, doida. De radical, de extremista. De tudo que não presta. Mas não se preocupe com os rótulos dessa terra. Na verdade, se você não for rotulado disso nessa terra, alguma coisa está errada. Viu? Me perdoe se eu estou sendo dura com você. Porque você tem que incomodar. Você não pode ficar calado. Ah, eu não gosto de problema. Quem gosta de problema? Ninguém gosta de problema. Eu detesto problema. Eu não gosto de me envolver. Eu não gosto de dar meu direito a ninguém. Ah, eu não gosto de ir lá e falar. Para quê? Para confusão. Oh, meu Deus. Enquanto você está aí dizendo, eu não gosto de problema, o diabo gosta. E ele está criando problema. E ele está avançando e você recuando. Levante-se. Fale. Se posicione. Combata as injustiças nessa terra. Aleluia. Com a sabedoria divina. Não é com a sua sabedoria. Não é com a sua sabedoria. É com a sabedoria divina. Para vencer as guerras. As guerras dentro do seu lar. As guerras fora do seu lar. As guerras no seu ambiente de trabalho. As guerras no seu interior. Aleluia. E eu finalizo aqui com o versículo que a irmã Josinei de Alves deixa para a gente. Não vos conformeis com esse mundo. Romanos 12, 2. Ela deixou a primeira parte, mas eu vou deixar a segunda. Não vos conformeis com esse mundo. Mas transformai-vos. Pela renovação do vosso entendimento. Então a renovação da mente. Você está aqui ouvindo essa palavra e sua mente. Está sendo renovada. Você está tendo novos entendimentos. Você está mudando a sua mentalidade. Aos pouquinhos. Não é o que eu estou falando aqui. Porque se fosse o que eu estou falando. Eu só estava falando besteira dentro desse microfone. Por isso que eu procuro não perder tempo. Eu só fico aqui na palavra. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para que você experimente. Para que experimenteis. Qual seja a boa. A perfeita. E a agradável vontade de Deus. Quando você tem a sua mente transformada por Deus. Você experimenta. A boa, perfeita e agradável vontade dele. Quora é a essa piano. Eu sou a sua writer. Eu acho que vai te falar. Eu acho que vai me dar.